Agora sabe como é que é, né? Final de ano, calorzão e o povo gosta de provocar, ainda mais esse povo do pânico. O Polvilho arrancou a roupa do Bola, só que na frente de todo mundo. Olha só o cara peladão. Eduardo Sterblitz acaba de reestrear a sua peça Minhas Sinceras Desculpas em São Paulo. Na primeira fila, Bola, Mirela Santos, Ceará e Dani Bolina. Aliás, nós conversamos com Bola antes do espetáculo começar. Ali, quantas vezes você já assistiu? Essa é a terceira vez. O Edu manda bem demais, velho. Eu venho aqui, eu choro de rir toda vez que eu venho. Sou fanzão dele. Você tá preparado se ele te chamar pro palco? Tu sabe que ele faz isso, hein? Mas você acha que eu tô preparado, é capaz de eu me borrar todo ali em cima, velho. Não tem essa manha, meu. Que é coisa pra quem é bom. Eu não sou, sou Zé Mané, meu. Ceará também já tinha assistido. Eu vi esse espetáculo no Procopio Ferreira há muito tempo. Faz tempo. Então, não deu pra eu ir no outro... Quando ele voltou a São Paulo, aí ele me chamou pra vir nessa e eu vou aqui prestigiar meu amigo. Pois é, parecia que o TV Fama estava adivinhando. Agora, se o amigo tá cedendo, ninguém avisa. Nossa, que fedor inconveniente da boca desse rapaz. Eu acho que inconveniente é cheirar bem. Inconveniente é cheirar bem. Pra que é cheirar bem? Vindo dessa turma, tudo pode acontecer. Quase no finalzinho da peça, bola passou correndo no palco pelado. Você gravaram a bola passando pelado? Cara, não deu pra gente ligar. Não gravaram? Não consegui gravar. Sabe por quê? Porque não pode acender a luz ali. Mentira, não gravaram a bola passando pelado? Não, ele e o anãozinho, né? O anãozinho. E você sabe que antes da peça eu conversei com o bola, eu falei assim, meu, você tá preparado com o Edu? Ele vai te chamar pro palco. Não, beleza, vambora, vamos ver o que dá. Te juro, tenho gravado isso. E aí foi. E ele foi. Passou pelado. Mas não tava combinado? Tava. Ah, tava? Claro. Aquela história lá do bola, lá, daquela casa de prostituição, vocês foram mesmo? Não pode falar isso na televisão. Não pode? Tem que botar um outro adjetivo, invento. O que a gente pode colocar? Casa da vida. Casa da vida. É verdade. E mesmo? Claro, pô. A gente foi por causa do forrózinho, toca o forrózinho bom. A gente foi pra ouvir a música só. Só pra ouvir a música? Claro. Um dia eu revelo um podre. Ele há bem ele. De coraza. É. Eu tenho um podre de coraza, digno de ok, ok. Um dia eu revelo o segredo de coraza. Semana que vem. Ah lá, ele já quer me botar. O segredo... De coraza. De coraza. Vai virar um quadro isso. Quem que coraza pegou de famoso? Que eu sei. Você vai ver semana que vem no TV Fama. O que vai virar um quadro? Eu vou ver semana que vem no TV Fama. Tchau. 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 Tchau.